Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe você e a sua família. Eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu tenho um recado de Deus, uma palavra de alerta. Oito sinais de que você está se esfriando na fé. Eu quero que você preste atenção, fique até o final desse vídeo e no final estarei orando. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer fortalecimento, vai trazer fervor e vai te libertar desse marasmo espiritual. Convidar você que está pela primeira vez me vendo nesse vídeo, dá o seu like, acione o sininho. Com certeza você vai participar desse canal que tem mensagens diárias e eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. Mateus capítulo 24, verso 12, fala assim, Por multiplicar a iniquidade no mundo todo, o amor de muitos se esfriará. Então nós estamos vendo hoje o aumento da iniquidade e muitos estão se esfriando na fé. Estão sendo pressionados por esse mundo tenebroso. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 26, 41, Jesus nos alerta. Vigiai e orai para que não entreis em tentações, para que vocês não caem cilada do diabo. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mas eu quero mencionar oito sinais que sinalizam esfriamento espiritual. Primeiro, você não tem prazer de orar. Você perdeu aquela alegria de orar, aquele prazer. Então eu vejo, olha o que a Bíblia fala. Lucas capítulo 18, Jesus fala o dever de orar sempre e sem esmorecer. Jesus nos exorta, a oração deve fazer parte da nossa vida, assim como comer, beber e se vestir. A oração nos leva a um relacionamento com Deus. E quando a gente não tem esse prazer, você está distante de Deus. Você está frio com Deus. O mundo começa a te envolver e aí você fica tão encantado com as coisas do mundo e a oração já não é mais prazerosa. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. É uma ordem de Deus, porque nós estamos numa batalha espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, sim contra forças espirituais da maldade. Eu te desafio, volte a oração, volte a aclamar a Deus, apresentando a sua vida, a sua família a Deus e Deus vai te abençoar. Segundo sinal que você está se esfriando na fé, não tem mais prazer de ler a Bíblia. Então esse é um indicativo, você não tem prazer. Seu prazer está na rede social, seu prazer está lendo revista, outras coisas, menos a palavra de Deus. A Bíblia fala, Oséias 4, 6, O meu povo está perecendo porque falta conhecimento da palavra de Deus. O meu povo está sofrendo, está sendo destruído porque falta o conhecimento da palavra. João 8, 32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor é como água que nos limpa, purifica nosso coração. Então nós temos que ler todo dia, porque todo dia a gente é contaminado com lixos tóxicos, com informações, fake news, mentiras, engano. E nós temos que meditar na palavra do Senhor para ser dirigido pela palavra de Deus e não ser manipulados pelas coisas deste mundo, as mentiras deste mundo. Nós vemos que os valores hoje estão sendo quebrados e nós temos que nortear a nossa vida com a palavra de Deus. Tem que ser a nossa referência, tem que ser a nossa bússola, é o nosso manual de instrução. Então, terceiro sinal que você está esfriando na fé, você se justifica quando peca. Provérbios 28, verso 13, Aquele que encobre seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, você tem se justificado. Ah, eu peco porque Deus não está nem aí. Ah, Deus me perdoa. E você se justifica. Ah, eu peco, todo mundo peca. Então, amados, hoje tome posição, porque o pecado traz consequências. O pecado nos afasta de Deus. Assim como Adão e Eva, quando pecaram, a primeira atitude deles foi se afastar de Deus. Então, amados, olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 59, verso 1 e 2. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os nossos pecados encobrem seu rosto. E Ele não ouve nosso clamor. Ele se afasta de nós. Então, amados, hoje se arrependa dos teus pecados e diga, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Outro sinal que você está se esfriando na fé. Quarto sinal que você foge dos irmãos da fé. Os irmãos da fé ligam para você, vão para a igreja, vão nos reunir para orar. E você sempre tem desculpa. Você foge e você dá aquela desculpa. Ah, eles só gostam de dar sermão para mim. Ah, eles só me criticam. Eles são todos fanáticos, todos religiosos. Eu não quero ser como um deles. Deus me ama como eu sou. Eu não preciso ir na igreja para ser santo. Deus me aceita como eu sou. Então, você foge dos irmãos da fé, porque você não quer confronto, porque os irmãos da fé que te amam, eles vão te aconselhar. Volte para o Senhor. Esteja conosco. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos estar junto aí na fé, buscando a Deus. E você prefere estar com outros amigos. Os amigos do mundo, que fazem tudo aquilo que não agrada a Deus. A Bíblia fala, amados, que andarão dois juntos se não houver acordo. Se você não está de acordo com a vontade de Deus, a tendência mesmo é fugir daqueles que estão em comunhão com Deus. Então, eu vejo também o quinto sinal, que você está se esfriando na fé. Você não tem mais tempo para ir para a igreja. E você se justifica. Ah, eu tenho muito compromisso. Minha agenda está lotada. Eu não vou para a igreja, que eu vou pegar aquele vírus. Eu não vou para a igreja, porque o pastor só fala em dinheiro. Ah, eu não vou para a igreja, só tem gente fofoqueira. As pessoas não estão nem aí, não me dão atenção. Então, você está cheio de desculpas. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixeis de congregar. É uma palavra de alerta. Eu creio que quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo. E ele exorta, não deixeis de congregar. Porque a fé vem no ouvir, ouvir a palavra de Deus. É na casa do Senhor que você, congregando, você vai ouvir a palavra do Senhor. É na casa do Senhor que você vai se fortalecer, encontrando os seus irmãos na fé. E é muito importante estar na casa do Senhor. Outro sinal que você está se esfriando na fé, o reino de Deus não está mais em primeiro lugar. Mas sim os prazeres deste mundo. Rede social, os entretenimentos, os amigos, futebol, televisão, vídeo. E hoje a palavra de Deus está de lado. A igreja está de lado. O reino de Deus é quinto lugar. Na escala de prioridade, o reino de Deus está em quinto lugar. Amados, a Bíblia fala, Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Quando você coloca o reino de Deus em quinto lugar, o que acontece? Você vai sofrer de ansiedade, você vai ter insegurança, você vai ter problemas. Os demônios vão imprimir a sua vida porque você está distante de Deus. Você está frio com Deus. E saiba que os amigos, tudo passa. Assim como o filho pródigo, deixou o pai e foi torrar o seu dinheiro com seus amigos, gastar com mulheres, prostituição. O dinheiro acabou, os amigos acabaram. E ele acabou tratando de cuidar de porcos. O salário dele era comer comida de porcos. Mas voltou para sua casa arrependido. E o pai o aceitou. E ele agora valorizou a presença do pai. Que o pai o amava. E o mundo ofereceu o que? Miséria, sofrimento. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas são os caminhos da morte. Sétimo sinal que você está se esfriando na fé. Quando você é ofendido, você não consegue perdoar. Você diz, eu não vou perdoar. Eu tenho as minhas razões. Então você está cheio de razões. E a Bíblia fala em Marcos capítulo 11, verso 25 a 26. Se tem de alguma coisa contra o teu irmão, perdoai. Para que a sua oração não fique interrompida. Se você não perdoar, Deus não vai perdoar você. Então, amados, eu vejo aqui, esse é um dos sinais que você está com o coração embrutecido. Você está longe de Deus, por isso você tem dificuldade de perdoar aquele que te ofende. E aí você fica cheio de amargura, desejando o mal para aquela pessoa, desejando que ela morra. Mas é você que está tomando o veneno. Então hoje, o Senhor fala para você, volte para o Senhor. Se arrependa dos teus pecados e libera perdão para as pessoas que te ofenderam, que te magoaram. E se você magoou pessoas, que você peça perdão. Deixa de ser orgulhoso, orgulhosa. Peça perdão e diga, eu pequei, eu fui injusto, eu falei coisas que não devia. Me perdoe. Então eu quero te desafiar, volte ao primeiro amor. Oitavo sinal que você está frio na fé, que você está se esfriando na fé. Olha aí, você critica a igreja, critica os pastores, critica os irmãos, critica o pastor quando pede oferta, quando pede o dízimo. Então você é um crítico. Ah, eu não vou para a igreja porque são um bando de hipócritas, só fariseus. Eu não vou para a igreja porque eu ficando em casa, Deus me aceita assim. Eu vivo a minha religião que agrada a Deus. Não mato, não roubo, não faço maldade para as pessoas. Eu sou salvo. Não é assim. Então um dos sinais que você está caminhando para esse esfriamento espiritual é você ser uma pessoa crítica. Quando alguém te magoa, você critica, você fala mal das pessoas. E você está com o coração embrutecido. Esse é um dos sinais que você está frio espiritualmente. Não há mais. O amor de Deus se apagou na sua vida. Então você fica uma pessoa crítica, uma pessoa que se irrita com qualquer coisa. Hoje o Senhor fala para você. Tome posição. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, verso 14 a 21. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos que Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os loucos, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho na qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com ínimos, cânticos espirituais. Dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Desperta você que dorme. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Desperta. Jesus está para arrebatar a sua igreja. Olha o cenário mundial, gente. Olha aí. Já se fala da terceira guerra mundial. Já se fala de coisas terríveis estão já acontecendo no mundo. O que precisa acontecer para você se despertar? Desperta tu que dormes. Acorda. Desperta dentre os mortos. Que Cristo iluminará o teu caminho. Descipará as trevas da sua vida. Saiba, amados, que o Senhor te chama. Andai-vos no Espírito. Jamais satisfaça os desejos da carne. Porque o Senhor vem arrebatar a sua noiva, a sua igreja. Então se prepara para encontrar com o teu Deus. Hoje diga, Senhor, eu me arrependo dessa frieza espiritual. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a fazer a obra do Senhor. Fazer discípulo. Falar de Jesus. Essa é a tua chamada. Coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Para de murmurar. Para de criticar os teus irmãos. E também eu te desafio. Leia a Bíblia. Ore sem cessar. Volte à presença do Senhor. Restaura o altar. Para que Deus te abençoe poderosamente. E eu creio que essa mensagem é um alerta. Jesus está voltando e Ele te ama. Ele não está com os seus braços encolhidos. Os seus ouvidos fechados para não ouvir o teu clamor. Atender o teu pedido de socorro. Busca o Senhor. Se arrependa hoje. E que você receba hoje uma renovação espiritual. Porque o Senhor te chamou para uma grande missão. Ide por todo mundo. E essa missão é nobre. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos que estão passando por esse momento de esfriamento espiritual. Pai, estão muitos caminhando para apostasia. Apostasia significa divórcio de Deus. Ó Deus, tudo começa gradativamente. Vai se esfriando. Ó Deus, mas eu te peço desperta teus filhinhos, Pai. Que eles voltem para a igreja. Que eles se arrependam dos seus pecados. Porque o Senhor vem buscar uma igreja que está de prontidão. Uma igreja santa. Uma igreja, ó Deus, que busca o Senhor. Uma igreja que está trabalhando em prol da obra, Senhor. Ó Deus, que os teus filhinhos, Pai, renuncie o mundo. Mãe, volte a servir ao Senhor, Pai. Porque o reino de Deus é prioridade. E o Senhor, Pai amado, um dia todos nós vamos prestar conta diante de Deus. E nós queremos, Senhor, declarar. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Ó Deus, que nós possamos, Senhor. Ó Deus, combater o bom combate da fé aqui na terra. E guardar a nossa fé. Ó Deus, amado, protegendo o Senhor. Andando nas tuas promessas, Senhor. E não negociando a nossa fé com o mundo, Pai. Com os prazeres deste mundo. Mas que possamos, Senhor. Ó Deus, amar o Senhor. Ó Deus, sobre todas as coisas. E amar nosso próximo como a si mesmo. Estes são os mandamentos primordiais para que vivamos uma vida de vitória. Eu abençoo a todos os teus filhinhos. Amém. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe com os seus amigos. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto